do Inclusivo. Assista agora, Alerta Regional, com Amarildo Maciel. É com você, baixinho. É nóis, é nóis, é nóis. Alô, comadre. Alô, compadre. Com todo o respeito e permissão, para que possamos chegar aí na sua casa, no seu local de trabalho, com mais um programa, Alerta Regional, aqui pela nossa Rede TV TV+, no seu canal 15.1 Full HB. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Olha, um excelente final de semana em família. Minha família Rede TV. Estamos aí no Facebook Rede TV Uberlândia, YouTube Rede TV Uberlândia e no WhatsApp do programa. Esse que está na tela aí, o 9884-5010, à sua disposição, meu patrão, meu telespectador. Aproxime aí a câmera do seu celular no QR Code e já vai interagindo conosco aqui, ó. O Cid Eduarte já está por aí, ó. A Luzia acabou de chegar agora. Obrigado, Luzia. A Cidinha, eu estou vendo ela atrás do sofá lá. Liste, ó. Liste, baixa as pernas aí, que a Cidinha quer ver o baixinho, o patinho feio. Tá, vamos começar o programa. Com muita responsabilidade, credibilidade e, acima de tudo, em busca de justiça. Com o seu pensamento positivo daí, meu telespectador, que nos dá a honra de estar à frente desse projeto. É esse projeto que o patinho feio já está incomodando. Vamos começar, Léo? Vamos começar, inclusive, essas imagens do meu amigo caminhoneiro, o Eltinho, o Geraldo Elton, o Geraldo Filho do Marimbombo, passando na BR-153, aqui, Centralina para Itumbiara. Já taparam alguns buracos, né, Eltinho? Estão sorteando a empresa concessionária lá, que terceirizou e cobra o pedágio. Esse trecho da 153 é o trecho duplicado do Trevão para Itumbiara, em Goiás. Mas sortearam alguns buracos lá, né, na serrinha ali em Centralina, já tapou. Já tapou os grandes buracos. Mas o Eltinho diz que ainda tem muitos buracos. Eles são perigosos. Você acredita que eles fizeram toda a operação tapa-buracos? Nada. Contempla? Como é que chama a empresa lá? Que pega o nosso pedágio muito caro? Esqueci lá. Esqueci como é que chama aqui lá. Mas deixa pra lá. Obrigado, Eltinho. Cuidado, então, aí, com o seu caminhãozinho. Está pagando aí a fatura ainda. Mas por que você está mostrando hoje a BR-153? Porque nesse programa de hoje eu vou mostrar o outro trecho dessa BR-153, que já é a parte simples, aqui pra fronteira, na divisa com o estado de São Paulo, que vocês vão ver que está uma maravilha. Agora, preste atenção, se você acredita em Deus, você tem fé. Você acredita em Deus? Repito, você tem fé. Preste atenção nesse resgate que o Gregório mandou pra nós no dia de hoje. Eu fiquei assustado ao ver esse vídeo. Pô, pô, aí, Léo. Só tem vú, tem prosa? Eu fiquei assustado. Preste atenção no trabalho dos bombeiros. Olha o que que é essa instituição, Jesus amado. Vocês precisam imaginar a altura desse prédio. E olha lá o que que esse bombeiro vai fazer. Olha lá. Olha que cena mais linda, linda, linda. Ai, Pai do Céu. Vocês que moram em apartamentos e têm criança, muito cuidado. Boa tarde. Eu volto já. Você já sabe que a Sorri Fácil faz questão de ser mais na sua vida quando o assunto é implante e dentário. Chega de sentir aquela falta de liberdade e segurança pra sorrir, comer, falar. Confie em quem é referência no mercado. Aqui você tem diagnóstico completo na avaliação, confiança na reabilitação oral e alta tecnologia. É mais autoestima pra você. Faça uma variação. Sorri Fácil. Sua melhor versão agora é mais. Uberlândia é mesmo diferente de tudo. Uma prefeitura, desenvolvimento, cola junto com viver melhor. E fazer mais, rima com fazer bem. Fazer mais é bater recorde de exportações e atrair 9 bilhões de investimentos privados. Fazer bem é ficar entre as 15 cidades que mais geram empregos no Brasil. E ter um dos melhores hospitais públicos do país. É reduzir a mortalidade infantil e criar o segundo condomínio do idoso. Cuidando do neném ao vovô. Pra fazer mais no social, tem que fazer bem pra quem investe. Em Uberlândia, viaduto novo não é só concreto. É um abraço que fica mais perto. E cada obra tem sempre que gerar emprego e sorrisos. É fazer mais e fazer bem. É fazer bem mais pra toda a nossa gente. É a nossa prefeitura de Uberlândia. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil. Uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica que investe no reforço escolar como resposta à pandemia. Combate a evasão escolar. Apoio às relações da escola com a família. Profissional lado a lado com o aluno. Formação de professores e profissionais. Prioridade na recuperação dos estudantes. Ferramentas que facilitam a aprendizagem. Soluções tecnológicas educativas. Tecnologia que cria oportunidades. Atenção individualizada aos alunos. Eu uso há sete meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC. Conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação. Governo Federal. Patramada Brasil. Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada. Sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis. Para posteriormente ser implantado com a técnica DHI. Respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente. Proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Hum, deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultrafarma, escolho os produtos, seleciono a forma de pagamento e pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Ô, vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato da forma mais simples? Ultrafarma.com Você conhece a Freeway? O autocenter mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Autocenter. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se está na hora de fazer a revisão do seu carro, está na hora de correr para a Freeway Amortecedores e Autocenter. Floriano Peixoto, 3152. Odontologia avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal, o implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga a Deus a dentadura. Oralmedic. Floriano Peixoto, 579, primeiro piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 3499792-8400. Estamos de volta. É o nosso alerta regional para a nossa rede TV TV+, canal 15.1 Full HD. Excelente, excelente final de semana para você, meu telespectador. O Gregório preparou aqui que hoje é sexta, 3 de fevereiro de 23, 34 dias do ano já se foram. A lua é crescente. Hoje é o dia da aviação de asa rotativa. Legal, legal, legal. Hoje é o dia, sabe de que, meus senhores e minhas senhoras? Hoje é o dia do... Beisbol. Viu, Léo? Sabia disso? O Gregório achou isso aí lá. Hoje é o dia do beisbol. Hoje é o dia do Romeiro. Obrigado, então. Santos do dia. Tem um punhado no plantão aqui? Santa Ana de Jerusalém, Santa Berlinda, Santa Celina, Santo Adelino, São Araão, São Lupicine, São Simeão e o mais conhecido deles. Que a minha avó falava, a avó ritinha. Sombrais do morro, desengasga aquele cachorro. Sombrais do mato, desengasga meu gato. Hoje é o dia de sombras. Nossa, você está rindo? Lembrou agora da sua infância? E dava cada tapa na cacunda da gente, né? Que os bofos quase saíram. Ai, Jesus amado. Pô, presta atenção isso. Vamos trabalhar agora. Ele fica igual a minha mãe agora. Talita, Talita está aqui, minha sobrinha hoje. O Léo está igual a minha mãe agora. Minha mãe ia rir, ia ficar... Então tá. Ai, ai, ai. Foi tensa essa noite. Vamos falar agora de segurança pública. Meu parceiro Andriego chegando com o Giro 190 nas últimas 24 horas. O que aconteceu, Andriego? Olá, boa tarde. E uma confusão foi registrada no final da tarde desta quinta-feira na região central da cidade de Uberlândia. Nas imagens de câmera de segurança, mostra um veículo andando na contramão na avenida Cipriano Del Fávalo, na região central da cidade de Uberlândia. Uma testemunha que estava próxima do local contou que ela foi convidada para almoçar com um amigo que buscou no trabalho. Ela disse ainda que dentro do carro estava uma mulher que é conhecida deste motorista. Depois de alguns minutos, um outro veículo começou a segui-los, dirigindo pelo ex-companheiro desta mulher. Conforme a testemunha, ele passou do lado do veículo na rua Santos do Monte e quebrou a janela com uma garrafada. Em seguida, este motorista do carro atacado desviou a todo instante, tentando sair fora desta violência. Então, ele entrou na avenida Cipriano Del Fávalo na contramão, colocando em risco a vida de pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas e todos aqueles que utilizam a via. O agressor também foi atrás no sentido proibido da via. Eles só pararam na Praça Adolfo Fonseca, ali próximo da Escola Museu. Neste momento, uma mulher que estava no veículo entrou no carro e foi agredida pelo ex-companheiro. Eles foram embora juntas. A gente também procurou a polícia militar através da sua assessoria de comunicação e a mesma informou que até o fechamento da edição, no final da tarde desta quinta-feira, ninguém havia registrado boletins de ocorrência sobre este caso que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia. O que fez do tático móvel da 199 SIA da Polícia Militar do 17º Batalhão de Polícia Militar apreendeu um verdadeiro laboratório de drogas no bairro São Jorge, na região sul de Uberlândia. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira, de acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento na rua Planalto de Borborena, quando viram dois homens saindo de uma casa em uma moto. Quando esta dupla viu a Polícia Militar, eles tentaram retornar para casa, sendo que o condutor do veículo jogou algo no chão. Ao ser abordados, o passageiro de 21 anos disse que era dono da moto. Já o condutor de 23 disse que era morador da residência. Na embalagem foram encontradas duas buchas de maconha. Ainda fora da casa, os militares sentiram um cheiro muito forte de crack vindo da residência, onde foram encontrados uma vasilha com restos da droga. Conforme a Polícia Militar, um cheiro muito forte vinha de dentro da casa. Em uma geladeira que estava em um dos quartos, foram encontrados três barras de crack, uma vasilha com pedras de crack, 14 pedras de crack, uma vasilha com cocaína, dois sacos de cocaína, 68 comprimidos de cafeína, rolos de plásticos, lânimas, três balanças de precisão, fitas, talheres utilizados na produção e preparação da droga para a venda. Os jovens foram presos e a droga foi apreendida e também a moto foi encaminhada para o pátio. Todos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, onde os homens prestaram depoimentos ao delegado de plantão. Ok, obrigado. Obrigado, André Egor. Quero mandar um abraço aqui ao delegado Carlos Fernandes, na cidade de Tuiutaba, nossa gloriosa polícia, no Pontal. Inclusive, a doutora Juliana, que está à frente de um inquérito que foi aberto na manhã de hoje, de um homicídio ocorrido na cidade de Gurinhatã. Um abraço aí ao Ratinho, ex-vereador em Gurinhatã, lá foi morto um rapaz de 44 anos, ainda não foi divulgado nome e identificação do mesmo, até porque vai ser em coletiva de imprensa mais tarde, segundo o doutor Carlos Fernandes, com a doutora Juliana que está à frente do inquérito, mas o autor desse homicídio já está preso, um rapaz de 22 anos de idade. Ele foi pego em porte legal de arma de fogo. Obrigado, doutor Carlos Fernandes, sempre prestativo para com a imprensa da região. E é isso que a gente quer trazer clareza dos serviços que os senhores têm prestado. Porque quando falta, a gente cobra. Eu, principalmente, eu cobro. Eu, principalmente, eu cobro. Falar nisso, há uns 20 dias, mais ou menos, é o Manuel, do COCEP aí de Ituiutaba, uns 15 dias atrás, estávamos aqui comemorando, pulando para cima, igual pipoca na panela, com a troca do comando lá em Belo Horizonte da Polícia Militar. Onde o ex-comandante Deito Ituiutaba, do 1544, teria assumido o comando da Polícia Mineira. Só que deram a rasteira no coronel. Coronel! Deram a rasteira no coronel, Léo. Ele não ficou nem 24 horas no comando. Agora o Zema anuncia um novo comando da Polícia Militar. Veja só. Amarildo, importantes cerimônias aconteceram nesta semana na cidade de Belo Horizonte. Que marca o novo mandato do governador Romeu Zema. Na segunda-feira, dia 30, aconteceu a troca de comando da Polícia Militar de Minas Gerais. Com isso, o comando geral da instituição passa a ser liderado pelo coronel Rodrigo Piasse do Nascimento. Já o posto de chefe do Estado Maior também foi alterado e agora será ocupado pelo coronel Marcelo Ramos de Oliveira. O último comando da Polícia Militar de Minas Gerais, junto com as demais forças de segurança, alçou Minas Amarildo ao posto de Estado mais seguro do país, de acordo com o Ministério da Justiça. Houve também investimentos de aproximadamente R$ 1 bilhão na instituição, utilizando, então, de desenvolvimento tecnológico na compra de equipamentos, na contratação de pessoal, como também na melhoria da infraestrutura. No evento, o governador Romeu Zema elogiou a Polícia Militar e ressaltou as melhorias na segurança que foram investidos aqui no Estado. o novo comandante geral, Rodrigo Pia... Beleza, obrigado, Liliane, obrigado. Deram a rasteira no coronel, que não ficou nem uma semana no comando geral da Polícia Militar. Coronel! São os interesses políticos, as jogadas políticas Brasil afora. Lá em Brasília também foi assim, foi nomeado novo comandante do Exército, no final do governo Bolsonaro, mas assumiu uma nova administração, um novo comando que prefere os melancias e trocou, também, em uma semana, trocou o comando do Exército Brasileiro. O nosso Exército é verde por fora e vermelho por dentro, a sua maioria. Intervalo, Léo? Daqui a pouco a gente fala da troca do comando nos bombeiros. Olha, a água que a gente consome em Uberlândia, uma hora vira esgoto e volta para a natureza, mas com o Demai, 100% do esgoto captado é tratado sem poluir nossos rios, tá certo? É isso. Como a produção de água aumentou com a nova estação Capim Branco, o Demai vem aqui do outro lado da cidade, na Etio Berabinha, para ampliar o tratamento de esgoto, recuperando 12 reatores e construindo mais para atender a nossa cidade por mais 10 anos. Demai e Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem, para a gente e para o planeta. A Clínica Bremen atua com a mais moderna e eficaz técnica de transplante capilar. Método inovador e exclusivo FUI DHI personalizada, sem cortes lineares e sem cicatrizes visíveis, para posteriormente ser implantado com a técnica DHI, respeitando sempre a direção e o ângulo de cada paciente, proporcionando assim um resultado natural. Procedimento indolor, duradouro e natural. Naturalidade capilar é o nosso foco. Hum, deixa eu ver se eu aprendi. Vou no aplicativo da Ultra Farma, escolho os produtos, seleciono a forma de pagamento e pronto. Muito bem, vó. Simples, né? E você, Helena, como está aí? Ô, vó, aqui é bem mais difícil, né? Não tem um vídeo na internet aí, não? Eu te ajudo, meu bem. Quer comprar remédio barato da forma mais simples? Ultrafarma.com De volta com o alerta regional pela nossa Rede TV TV+, no seu canal 15.1 Full HD, simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Um abraço a todos do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Estamos no Facebook, Rede TV Uberlândia, no YouTube, Rede TV Uberlândia e no Zap, 99884 5010. Muito obrigado pela sua audiência, minha família, Rede TV, né? Que tenhamos um final de semana maravilhoso. Maravilhoso. E eu tenho... Já... Titurito, eu tenho uma surpresa pra você, já... Mas não pode falar surpresa não, né, fia? É... Talita tá aqui hoje de assistente, né? Ô, nega nadada. Mas vamos tocar o programa. Vamos tocar o... Quero mandar um abraço para os meus irmãos dos insanos motogrupo. Muito obrigado pelo convite. Ontem eles estiveram reunidos. Assim que reestabelecer os problemas lá em casa de saúde, com certeza estaremos juntos de novo. E olha, vocês que vão amanhã a Monte Carmelo, viu, Fusaca? Viu, Fusaca? Gosto mais de você. Cuidado. Tem buraco demais. Tem mais buraco que rodovia. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo com essas rodovias aí. Porque os governantes agora, os nossos políticos, é só de asa dura, só por cima. E lá por cima eles não veem os buracos. Lá por cima não dá bacada, né? Mas daqui a três anos eles voltam para poder calçar a butina mateira, andar de fita 147 e pedir o seu voto. É assim ou não é, neném? Fala que o baixinho tá mentindo. Pelo amor de Deus, aparece um aqui no zap e fala, você é mentiroso, rapaz. Fala, fala. Diz bem, tio desgramado aqui. Hoje eu tô afim de arrumar uma confusão. Ontem eu arrumei pouca. Hoje eu quero arrumar umas três. Ô, Léo, posso chamar o giro 193? Roda aí, meu filho, que se não, esse 5G também vai pro espaço. Daqui a pouco. De volta agora, você está no giro 193. E uma carreta carregada com frangos congelados tombou na manhã desta quinta-feira, viu? O caso foi registrado na MG 427 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A guarnição de salvamento foi acionada para atendimento da ocorrência. No acidente, o motorista da carreta sofreu uma laceração muito importante no braço esquerdo e a passageira, uma gestante de três meses, se queixava de dores e mal-estar geral, sendo necessário o acionamento da unidade de suporte avançado à USA do SAMU da cidade de Uberaba para garantir atendimento rápido em casos de necessidade. Até o fechamento dessa edição, o Corpo de Bombeiros não havia informado maiores informações sobre este caso e nem se a rodovia ficou fechada. E o motociclista ficou gravemente ferido após desviar de uma caminhonete que fazia uma conversão e colidia contra a traseira de um carro estacionado. O caso foi registrado na Avenida Brasil. O vídeo de uma câmera de segurança do local mostra o exato momento que o acidente é registrado. Nas imagens, é possível ver o condutor da caminhonete prata na Avenida Brasil iniciando a conversão à esquerda para acessar a Rua Espírito Santo. Ele então percebe a aproximação do motociclista e para o veículo. Neste momento, o motociclista desvia e acaba batendo na traseira de um veículo que estava estacionado próximo da esquina com a Rua Espírito Santo. Segundo informações, o motorista teve a visão ofuscada pelo sol, o que atrapalhou a perceber que estava próximo da motocicleta. Ao visualizar a moto, o condutor freou bruscamente para evitar o acidente. Porém, a manobra fez com que a motocicleta perdesse o controle e batesse contra um carro que estava estacionado. De acordo com os responsáveis pela caminhonete, o veículo é assegurado e assumiram toda a responsabilidade pelo ocorrido, prestando toda a assistência necessária ao motociclista que foi conduzido ao Hospital Regional Antônio Dias apresentando escolhações e fratura exposta na perna direita. A polícia militar registrou boletim de ocorrências e a perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar a dinâmica do acidente. Ok, obrigado, Andriego. Patos de Minas. Essa última matéria falou Brasil, 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 mas não falava cidade, né, Léo? Eu estou aqui curioso. O hospital é Patos de Minas que aconteceu isso daí. Obrigado a quem está chegando aqui de novo, ao Gaspar, muito obrigado pela audiência. O Nivaldo que passou aqui na porta agora há pouco, ele veio pegar o Vapo aqui no Espeto Imperial, nosso parceiro aqui, e falou assim, ó, avisa baixinho lá que eu almoço aqui pertinho só para poder vê-lo, que lá a televisão fica ligada na gente. Inclusive, ontem eu estive na clínica aqui em Uberlândia e eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz ao chegar na clínica ontem, fui levar a minha esposa para consultar da pré-cirurgia que vai ser feita e lá a televisão estava ligada e não era na Globo. Já fiquei feliz, não era na Globo, era na Record, tá? Hoje eu passei aqui na padaria aqui no bairro Tibete, o pessoal estava reclamando lá que estava sem internet. Esse 5G chegou para poder emplacar mesmo, estava reclamando lá. E quando voltou, a televisão estava ligada lá na Jovem Pan, que coisa boa, né? Vai pulverizando, vai pulverizando, mostrando o quanto a audiência de Plim Plim caiu de puxa saco. agora eu que acompanho, sou obrigado a ver, ler, vocês viram que os jornais antigos, a imprensa canhota, o consórcio, eles começaram a bater no governo Lula, mas está batendo no Lula com força, com força, tudo mentira, tudo teatro, é que eles batem já esperando o dinheiro, já esperando o dinheiro, aí a publicidade vai, fica tudo igual. Estou mentindo? Fala que eu estou mentindo! Fala que eu estou mentindo, pelo amor de Deus! Entra um aqui e fala que eu estou mentindo. O que eu faço agora, o Léo, a troca do comando do bombeiro? Na tela. Marildo, já na terça-feira aconteceu a cerimônia de troca de comando do corpo de bombeiros militar de Minas Gerais. O coronel Elton Dias do Nascimento assume como novo comandante geral e a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa é a primeira mulher nomeada como chefe do Estado Maior. E falando sobre os trabalhos operacionais, o coronel Elton Dias declarou que dará continuidade à expansão coordenada e também aumento da cobertura do atendimento em mais municípios pelo corpo de bombeiros. E a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa, que foi nomeada a Marildo chefe do Estado Maior e que é também a primeira mulher a ocupar este cargo na corporação, foi também a primeira mulher a comandar um batalhão aéreo no Brasil. Ela fez uma declaração e disse o seguinte, as mulheres podem conquistar o espaço que desejam, o trabalho ainda é árduo, temos muitos desafios a serem vencidos, mas o primeiro passo já foi dado, fecha aspas. O governador Rocha participou. Eu prometo que eu vou ficar calmo hoje, eu já falei com o Fábio ontem, eu já falei com o Henrique, eu já falei com o Sebastião, já falei com o Bispo, já falei com o Padre, já falei com o Papa, eu prometo que hoje é sexta-feira, não vou estressar, não vou estressar, porque eu vou chamar agora a Liliane, será que ela fala agora? Ela vai ficar só gaguejando aí também, com relação a essa primeira sessão da Câmara Municipal que aconteceu no dia de ontem, ela esteve por lá, nós demos um tapinha aqui ontem, e como é que foi essa sessão, Liliane? Amarildo, quando os dois anos desde o início da atual legislatura da Câmara Municipal, que teve início em 1º de janeiro de 2021 e vai até o dia 31 de dezembro de 2024, a Casa foi marcada por vários acontecimentos. Aconteceu o falecimento de dois parlamentares em 2021 em consequência do Covid. E o verão Amarildo Amarildo Primeiro Amarildo e realmente do vereador sempre ali fiscalizando. Amarildo 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 Deixa um intervalo aí, Léo, ver se a gente consegue conversar com os computadores aí. Alô, Fábio Valente! Obrigado! Eu volto já. Assista de segunda a sexta De 11h50 ao meio-dia e cinquenta Aqui pela Rede TV Mais O programa Milagres do Divino Espírito Santo Com o Bispo Gonçalves Ligue e faça seu pedido de oração No 3214-8242 Odontologia avançada Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer Só na Oralmedic Para você que perdeu um ou mais dentes Ou está insatisfeito com sua dentadura A Oralmedic oferece a solução ideal O implante dentário O implante traz de volta sua autoestima E faz toda a diferença na hora da alimentação Da fala e higiene bucal Diga a Deus a dentadura Oralmedic Floriano Peixoto 579 Primeiro Piso Agende agora sua avaliação Pelo WhatsApp 34-997-928400 Se você procura computadores para sua empresa ou sua casa Vem para a PCTEC Maior estoque corporativo de Uberlândia e região Avenida Constelação 555 3217-1568 Aí ó! Você conhece a Freeway? O autocenter mais completo de Uberlândia Quem é apaixonado por carro Cuida com a Freeway Amortecedores e autocenter Freeway é tradição em Uberlândia Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway Faça manutenção no seu veículo Com quem realmente entende Se está na hora de fazer a revisão do seu carro Está na hora de correr para a Freeway Amortecedores e autocenter Floriano Peixoto 3.152 De volta com o Alerta Regional pela nossa RedeTV TV Mais No seu carro Full HD Simplesmente A TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa Muito obrigado a vocês aí Alta a paciência Que a gente está melhor do que ele Estamos no Facebook RedeTV Uberlândia Aí no Youtube RedeTV Uberlândia E o zap para você 9-9-8-8-4-50-10 Amarildo Oi Já que a internet é tão antitica Por que você não aproveita Para contar umas histórias da cidade Do futebol Ah, vou contar umas histórias de futebol O campeonato rural mineiro Vai ter uma partida Um clássico amanhã Sábado, 4 da tarde Em Brasília É Cruzeiro e América São os 3 de Minas Gerais Da Federação Mineira de Futebol Cruzeiro América E Atlético Né O resto Estão lá em lixo Estão lixando Adivinha Adivinha Como é que é as combinadas Né Cruzeiro e América Vão jogar em Brasília Vendeiro O América vendeu Os direitos de arena Tá certo Tem que fazer um dinheiro Aqui em Minas Gerais O América não tem torcida mesmo Vai tudo numa perua Só que pra ir pra Brasília Eles vão de avião E pra economizar De um lado do avião Vai a turma do Cruzeiro E do outro Do mesmo avião Vai a turma do América É jogo de compadre Ou não é Ai gente Eu tinha que estar vivo Acreditando Só que isso A imprensa A grande imprensa Os puxa-saco Eles não falam As duas delegações Viajando no mesmo avião Pra um jogo De campeonato Lá em Brasília É Quer escutar mais Sid Eu tenho mais pra contar A historinha pra contar Tá O Flamengo viajou ontem Pra disputar o Mundial Mas o Mundial também vai ser Escuta só Ô Léo Posso chamar esse Esse vídeo aí Do telespectador Aqui da região Shopping Park Vamos ver se funciona O Parque O telespectador Pedindo ajuda Uma semana Uma semana Bota na tela Quinta-feira Dois de fevereiro Esse esgoto aqui Ó Na Nicomédias Alves Próximo ao posto Ali em cima E aqui os prédios Da MRV Olha só Três dias já Três pra quatro dias Já que os três esgotos Estão correndo aqui Olha lá O trânsito Como é que fica lá Os pedestres Vai passar ali Os carros Passam correndo Joga fezes no fogo Lá Criança Vindo do mercado Olha só Três dias A situação Olha só pra vocês Vê lá Olha o bueiro Como é que tá a situação Dele Olha aí Olha lá embaixo Lá Os pedestres Tentando passar Entendeu? Tem carro aqui Que não respeita Os caras gostam de canear Passa correndo Acaba jogando Esse monte de pés No pessoal É de lá De cá também Aqui acontece a mesma coisa Olha lá Mais pedestres lá Vão atravessar aí Isso aqui de manhã E a tarde na hora Do rosto aqui É difícil É brabo Aí ó O pedestre Tem que esperar A paciência De alguém De um contor De coração Bom Passar devagarzinho Pra não jogar fezes neles Aí ó Olha lá Que ele já foi mais de boa Passou meio tranquilo lá Mas Tem uns aqui Que passa Que vem ali de cima Ali ó Ó Vem com tudo ali ó E não para Olha lá Jogando fezes todo mundo Ó O cara do carro ali Foi muita gente boa Tá andando devagarzinho Pra dar tempo pro pessoal Pra passar lá Ó Olha lá ó Ai 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 Eu acho bom demais Sou do céu Eu acho bom demais Sabe o que que é O meu amigo Jota Francisco Ele mora nessa região E passou E lá de moto Aí você vai de moto Devagarzinho Vem o cara no automóvel Ele Até a cueca dele Deu perda total Até a cueca Ele teve que jogar fora Né Francisco É danado E essa água aí Ela cai no córrego Ali no fundo do shopping park E entra ali Perto do Vila Olímpica Do Berlândia Esporte E chega No clube de caça e pesca Pega ali Os associados Por parte Né Dos associados Mas lá no praia clube Lá no pessoal Do sangue De azul Né Dos granfinos Pega tudo Passa tudo Essa busteira Essa nojeira Toda aí por lá Esse problema É crônico Eu conheço Esse problema Desde que eu vim pequeno Lá de Coromandel É crônico Desde que criaram Shopping Park O grupo Sabá 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 Era o dono da casazinha Ali Como é que chama Fugiu aqui agora O nome da família Né Carlos Sabag Carlos Sabag Desde que inventaram O Shopping Park Ali Tem esse problema De refluxo De esgoto Conhece ou não conhece A história Mas Temos os vereadores Estão preocupados com isso Num instante São só 27 E eles gostam De filmar Asfalto Fazer life E botar nas redes sociais Que eles estão fazendo Mais do que o prefeito Inclusive dois Ontem tomaram posse Um no lugar Do Capureiro Né Que é o Gilberto E o lugar Da Dandara O Egino É isso Liliane A Câmara Municipal De Uberlândia Deu 2 de Fevereiro Assembleia Legislativa de Minas Gerais Primeiro dia de Sessão Aqui na Câmara Municipal De Uberlândia Uma data muito importante Pois hoje Dois vereadores Serão Enpostados Para a cidade A Câmara Municipal De Uberlândia Vou apelar não Obrigado gente Vou apelar não Tá difícil começo é assim mas já tem 11 meses Amarildo, boa tarde aqui é o Ivaldo, conselheiro da pessoa com deficiência em Uberlândia almocei aí no espeto imperial ah, eu falei isso aqui agora mesmo, acabou obrigado aí, falei isso agora mesmo a menina deu o seu recado aqui deixou pago lá o espetinho pra mim ou não? então tá bom, ó, munheca obrigado Celso, a equipe está no shopping park para resolver o problema olha o Celso do Demai respondendo aqui ó, o Celso, o Celso esse problema aí é antigo demais, né senhor nós dois que conhecemos um pouco da história da cidade de Uberlândia joga isso aqui fora, nós conhecemos um pouco da história de Uberlândia, nós sabemos o que é isso aí, e a falta de educação do cidadão também que eu já falei aqui repito, sou testemunho, acompanhei uma vez a equipe do Demai fazendo a desobstrução desse problema aí, inclusive foi na Bento Gonçalves no Nossa Senhora das Graças tinha calça jeans, tinha pneu tinha botina cabo de vassoura e vai entupindo, entupindo, dá o refluxo mas isso aí é vergonhoso vergonhoso e catingudo aqui o João falando aqui ó aqui ó, o João passou aqui agora, quer ver ó eu e Lurdinha, minha esposa passamos aí quarta-feira à noite pensa num fedor odores indesejáveis, meu filho politicamente correto não pode falar catinga não odores indesejáveis eu posso chamar esse material aí dos meninos lá de fronteira agora ainda não põe mais lenha na fogueira aí na fornaia que às vezes dá certo eu vou de cá, vou torcendo às vezes dá certo vamos com força Amarildo não, 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 não não entro nessa questão de política partidária não me perdoe hoje inclusive veio um provocar aqui veio um provocar aqui questionando por que que eu falo de um jeito, falo de outro que um outro canal de televisão aí fala a verdade é simples é só mudar você tem controle remoto muda nós já estamos com problema na internet mesmo aqui então o outro canal provavelmente não está com esse problema na internet então vai pra lá ficou com a gente aqui é pra ouvir a verdade eu não estou aqui pra puxar saco e fazer média com ninguém a gente vem de mídia mídia é publicidade não vem de média mídia isso também falava quem fala o Emanuel Carneiro ex-Ratatiaia acabou também acabou a Ratatiaia por exemplo já que vocês querem que eu conte história eu conto mata a cobra e mostro por rede alerta regional tá aqui ó ó que tiver pronto aí vocês me avisam viu gente é Ministério Público pede a prisão do apresentador se queira vai sobrar pra nós aqui ó isso aqui sim é sensacionalismo e está publicado no www.itatiaia.com.br é sobrinha de ex-secretário de obras que matou um político em tucano lá em patrocínio tomou posse vendeu a machete agora por que que não escreveu assim a filha do prefeito de patrocínio tomou posse se bem que a flor de se cheirar não é a bisca também mas ficava mais suave mas se falar do tio que esteve preso que matou um parece que vende mais jornal é diferente disso né tá bom então vamos à fronteira vamos ver se o Eduardo Amorim traz pra nós reclamação de um terreno por lá também põe na tela a TV Rio Grande foi acionado por esses moradores aqui da rua 43 você está vendo agora imagens aéreas do drone da TV Rio Grande da situação desse terreno que nós estamos em frente é devido a isso que os vizinhos nos chamaram olha a altura desse mato que chega rente e rente à altura do muro e não é só devido ao mato eu vou conversar aqui com o Devanildo é o mato que incomoda Devanildo é o mato inclusive mas o mau cheiro que tem aqui na rua na frente da minha casa tem mau cheiro que vem desse terreno sim do terreno e também dessa frente que está tudo sujo água empossada então mau cheiro de um bosto de cachorro sujeira lixo em geral aqui dentro e deixa eu te perguntar um terreno com um mato dessa altura no meio da cidade provavelmente ocasiona com que vários mosquitos animais não sei sapo perigoso até cobra aqui na frente da sua casa aqui por gentileza André Manaus mostra aqui o terreno fica bem em frente à casa do seu Devanildo inclusive que já veio rato escorpião várias cobras que matam aqui na rua chegando dentro do meu portão e estão uma sujeira sem tamanha então pedimos que alguém tome providências do terreno e também da limpeza da frente da rua vamos conversar também com a esposa do senhor Devanildo como que é o nome da senhora Rogéria dona Rogéria então a situação para a senhora que fica dentro de casa a senhora fica com medo de bichos porque é assustador os nossos espectadores estão vendo as imagens vocês já chegaram a acionar o dono desse terreno alguém que possa fazer essa limpeza já mas não faz nada fica desse jeito continua a mesma coisa e o povo jogando lixo não dá ou seja tem o mato e o povo ainda joga lixo é é muita coisa aqui é tá certo uma situação lamentável é grave muito grave vou conversar também com o senhor Zezinho senhor Zezinho é isso mesmo ele mora bem aqui ao lado desse terreno então ele é muito prejudicado porque a casa dele é encostada nesse terreno vai bicho na casa do senhor animais é muito realmente dá muito caramujo os mosquitos pode gerar lá e pode inclusive esse tempo a minha esposa teve a dengue e ficou ruim e a gente faz limpeza do quintal da gente então aqui dentro de casa a gente fica até sem se conhecer até de comer como que a gente vamos almoçar com um mau cheiro desse pede até um apetite ou seja o senhor o senhor cuida do seu terreno devanildo cuidando dele mas tem esse terreno aqui ao lado que ninguém o nosso vizinho não calabora eles jogam e falam que não tem problema que o lixeiro mandou jogar que foi não tem problema para jogar e através dessa foi e joga sujeira sujeira de caixa de gordura bosta de cachorro então quem paga o parto é a gente que mora vizinho aqui como que faz nessa situação afinal de contas devanildo pelo que a gente notou aqui voando com o drone da tv rio grande em cima desse terreno ele é todo fechado não tem nem portão ou seja a pessoa realmente o dono desse terreno aqui não está nem aí para o que está acontecendo será que essa pessoa é de fronteira eu acredito que não deva nem ser o proprietário mora em São Paulo veio aqui mandou fazer esse muro aí e não voltou aqui mais a gente procura para comprar não tem como comprar não tem como vender porque tem que fazer inventário e a dona nem aqui aparece então a gente fica aí preocupado eu tinha cachorro aqui em casa eu tinha meus cachorros só que não tem aqui mas não tem mais então a gente quer que o dono desse terreno venha abre esse portão limpa vende e faz alguma coisa mas temos que manter a limpeza aqui e higiene da nossa rua olha eu já fui questionado aqui escuta a prefeitura não pode fazer nada não 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 eu sou contra eu sou contra mesmo que se pudesse eu sou contra mas não pode a prefeitura a prefeitura tem outras prioridades terreno privado é privado agora se não quer usar o terreno faz a doação do terreno sem terra sem teto sem marido sem perspectiva faz a doação para uma instituição de caridade mas tem cuida os vizinhos também não são obrigados a aguentar um lixo desse aí não e eu quero questionar viu Eduardo Eduardo obrigado querido a prefeitura de fronteira quero questionar já que chegou a caneta no proprietário desse terreno aí porque o cara comprou para valorizar e sumiu e os vizinhos são prejudicados os vizinhos são prejudicados então acha o dono desse terreno e faz uma plantação de mandioca planta mandioca vocês já viram nascer capim mato debaixo de mandiocal eu não e eu conheço a história intervalo e eu volto já você conhece a Freeway o autocenter mais completo de Uberlândia quem é apaixonado por carro cuida com a Freeway amortecedores de autocenter Freeway é tradição em Uberlândia os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende se está na hora de fazer a revisão do seu carro está na hora de correr para Freeway amortecedores e autocenter Floriano Peixoto 3152 o governo federal o governo federal por meio do ministério da educação promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente que estão mudando a realidade dos estudantes é a Recupera Mais Brasil uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica que investe no reforço escolar como resposta à pandemia combate a evasão escolar apoio as relações da escola com a família profissional lado a lado com um aluno formação de professores e profissionais prioridade na recuperação dos estudantes ferramentas que facilitam a aprendizagem soluções tecnológicas educativas tecnologia que cria oportunidades atenção individualizada aos alunos eu uso há sete meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil acesse o site do MEC conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes Ministério da Educação Governo Federal Patramada Brasil Alô meu povo a nacional piso distribuidora é mil é o menor preço do Brasil porcelanato Duny Grey acetinado extra retificado noventa por noventa setenta e nove e noventa gabinete para banheiro íris cento e noventa e nove e noventa revestimento extra grande formato resistente a mancha d'água vinte e quatro e noventa o carnaval vai passar mas a valorização do seu imóvel vai durar muitos e muitos anos com a nacional piso distribuidora de volta com alerta regional pela nossa rede tv tv mais no seu canal 15.1 o Full HD digital já era agora é 5G gordo caindo nesse problema simultaneamente a tv Rio Grande retransmitindo o nosso programa muito obrigado a vocês aí do baixo alto vale do Rio Grande facebook rede tv Uberlândia youtube rede tv Uberlândia o zap 99884 5010 um abraço a minha comunidade de Coromandel é a vereadora carina que estive aqui ontem conosco eu ainda não tive tempo de ver os documentos e o carina nesse final de semana eu prometo que eu vou olhar analisar que a papelada que você protocolos que você deixou comigo mas obrigado repercutiu bastante mas bastante mesmo aqui no zap do programa a sua visita que inclusive o Gilmar lá de Ituiutaba falou assim por que que você os vereadores de Ituiutaba também no programa porque aqui eles não dão entrevista não o Gilmar às vezes às vezes é melhor nem falar porque não tem o que falar não tem o que falar não tem projeto não tem trabalho é melhor nem falar falar até para pagar e fala né mas tem que ter ação aí eu recebo aqui agora esse povo brasileiro também já tem uma piada pronta né eu recebo aqui agora aqui quer ver vamos tocar o barco aí baixinho quando fala dos políticos até a internet cai de vergonha essa política brasileira de Uberlândia e Brasília não põe político não que o trem vai então vamos põe aí Léo essas imagens Jesus amado o outro peraí peraí antes Léo estou com quatro aqui perguntando que nós tentamos rodar aquela matéria ali da Câmara Municipal e eles viram lá o Gilmar Machado ex-prefeito de Uberlândia escuta ele está voltando ele vai ser vereador vai não está puxando saco eu estou sabendo que ele vai ser nomeado aí um cargo assim ó com o Lula como deputado federal foi maravilhoso para a região como prefeito que eu votei nele para prefeito ó foi uma porcaria mas ele está liberando é desse jeito para ver se sobra um cheiro de um cabidão né boa sorte cala a boca é é é as imagens desse vídeo aí olha circulando por toda a rede de internet né do dia de ontem esse fato aí desse cidadão inconformado com o enfeite na cabeça né eu já falei para vocês chifre é igual consórcio mas ser do mais táticos acaba sendo contemplado né e eu estava indo ao médico ontem com a minha esposa é psicológico Léo chifre que se põe na cabeça da gente Léo eu estava indo com a minha esposa ao médico ontem a médica lá para poder nos preparatórios da cirurgia e eu subia pela João Pessoa para descer a João Pinheiro e isso era três horas da tarde Léo aí eu estou atrás do automóvel e naquele momento não sei o que aconteceu que a Jandira deu um toque no meu ombro e eu olhei para a Jandira e o automóvel entrou desceu a Cipriano Delfávio e eu ia atrás dele eu ia atrás dele eu ia bater de frente com o automóvel que estava subindo a Cipriano ela sobe ela não desce eu olhei para o meu lado esquerdo eu não vi o prédio do terminal central eu peguei eu estou na rua errada não é a João Pinheiro que eu quero descer não essa é a Cipriano quase que eu me envolvo com a baixinha nessa maçaroca o inconformado com o fim do relacionamento inclusive eu recebi o vídeo desse grupo aí de uma amiga da moça que foi agredida que fala mundos e fundos e aí eu pergunto cadê a delegacia de mulher de proteção a mulher cadê as feministas cadê Cláudia Guerra cadê Elisa Prado cadê esse povo aí para defender essa mulher e segundo eu tenho o vídeo ela foi agredida por esse covarde covarde que a levou no carro não sabe o que resolveu e ela que eu não conheço todo respeito tem que criar vergonha na cara e procurar a polícia ajuda denunciar esse covarde vagabundo filho de chocadeira Maxwell mandou pra gente também meu sobrinho hoje pela manhã tumulto na BR365 o que aconteceu o Maxwell só tem burro então subindo ali do rodoviária para Guari ele ia trabalhar ir lá para Cascalho Rico na empresa dele ir lá ir no caminhãozinho revendedor de pneus se quiser comprar pneu de caminhão é com ele pode falar comigo estou meio de ano estou precisando de uma comissão e ele topou com esse carro o Seafiat Toro essa caminhonete tinha Toro que queria pular a cerca o Toro o Toro pulou a cerca ficou parado diz que não tinha ninguém dentro do carro mas tiraram os objetos lá e estava essa confusão queria apurar a mureta o Toro o Nenê você tem uma caminhonetinha dessa cuidado se andar nesses guardes reis essa proteção a vaca o Toro pode querer pular a cerca olha o que aconteceu tá bom? bom também agora eu vou chamar uma matéria eu quero até agradecer os meus colegas da TV Rio Grande porque na abertura não é essa não? então você fala comigo direitinho ah, então tá então tá desculpa, hein então vai põe ela aí então fico nervoso a gente faz um script de programa dá uns problemas vai tumultuando pode colocar ela aí olha o que que aconteceu lá na região do centro-oeste aqui, olha aqui mulher sofre acidente de moto e quando estava sendo atendida quando estava sendo atendida ela caiu na moto ela foi mulher sofreu acidente de moto e quando estava sendo atendida é atropelada pelo prefeito de Tombos e morre olha só aí não adianta, né ué, o que que é isso? um grave atropelamento próximo a Porcirium na noite desta quarta-feira na estrada que liga por cima de Tombos Bianca 28 anos de idade morava em Porcirium morreu na hora após ser atropelada por uma caminhonete dirigida pelo prefeito de Tombos o prefeito Tiago Pedrosa Lazzarone não parou para prestar socorro segundo testemunha no local o acidente Bianca sofreu uma queda de moto ao tentar desviar de um cachorro na pista e quando ela caiu foi atropelada e morta o prefeito não prestou socorro o prefeito retornou horas depois acompanhado de dois advogados foi até a delegacia de polícia de Porcimula onde prestou depoimento e após ser ouvido pelo delegado foi liberado de carro você mata apresenta com o delegado com o advogado ao delegado e está legal fica por isso mesmo principalmente quando tem influência também mas que justiça seja feita o prefeito de Tombos lá tem o time da Tombense no campeonato mineiro rural beleza também agora posso ir lá na TV Rio Grande? Ué o que é isso aí? BR 153 aí? Então então tá põe aí então isso aconteceu no final de semana lá em Betim então vou mostrar agora esse material que aconteceu em Betim os ladrões olha a ousadia eles entraram foi de sábado para domingo de alerta até para os proprietários concessionárias garagens e fizeram limpa limpa de rodas só de caminhonetes inclusive deve ter vários pneus rodas em promoção por aí sem nota fiscal evidentemente porque o levantamento que foi feito dava para mais de 60 caminhonetes nessa concessionária sem as quatro rodas não falaram em step mas que deixaram todo mundo a pé desse jeito aí olha que situação essa então que aconteceu lá em Betim no final de semana passado agora sim Léo até que enfim faz o baixinho ficar assim a língua sequinha igual papagaia aqui no começo do programa nós mostramos o triste da BR-153 o Eltinho mandou para nós um amigo caminhoneiro aqui do Trevão para Itumbiara taparam alguns buracos deixaram outros isso é normal na nossa normal não deveria ser na nossa política principalmente quando traz benefícios mas olha é uma estrada é uma rodovia pedagiada ela é duplicada do Trevão para Goiás agora do Trevão para o estado de São Paulo ela é pista simples mas tem pedágio eles estão juntando dinheiro para poder duplicar e a hora que estiver lá perto de juntar esse dinheiro para fazer a duplicação eles renunciam o contrato não é assim que funciona inclusive estão discutindo um novo contrato mas o meu amigo Eduardo Amorim percorreu um trecho da 153 aqui na divisa de fronteira com o estado de São Paulo põe na tela Música 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 A CIDADE NO BRASIL E estive acompanhando relatos de motoristas, pessoas comuns, que diariamente relatam a perda de paixão. Reclamações de usuários que pedem uma solução para esse problema. Léo, não vamos desperdiçar a matéria, não, porque ela ficou muito boa. Até o final do ano a gente coloca ela no ar, porque até o final do ano mesmo não vão arrumar a rodovia. Não vamos desperdiçar não, porque ela ficou muito boa. Na hora que der certo, a gente coloca aí. Estou recebendo aqui do 54º Batalhão, Ituiutaba, homicídio consumado daquela região ali. Obrigado, Cabo Lázaro, no apoio no Batalhão Ituiutaba. Aqui dados da vítima, Evaldo Barbosa Rodrigues. Esse aqui é outro homicídio, hein, gente? Agora há pouco eu falei de um em Goriatã. Agora um homicídio ocorrido em Ipiaçu. Ipiaçu. A vítima de 74, 6 do 5 de 74. Foi acionada a residência, foi selecionada a ambulância, entretanto foi encontrado o corpo da vítima em rigidez cadavérica, com sinais de enforcamento e lesão no pescoço. Após o trabalho, o corpo bombeiro foi, da perícia, liberado o corpo à funerária. Então aí mais um trabalho de crime contra a pessoa no Pontal, no Triângulo Mineiro. Será que dá para chamar o André Ruas com a Agenda Cultural? Vamos ver o que vira na tela. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez na nossa Agenda Cultural. Quero que você fique ligado, começo do mês, né, afinal de contas... Vai, escreve aí. ...chama a sua família e peça bastante atenção, porque tem coisa boa aí. ... Gente, ó, desculpa, perdão, paciência tem limite, se arrumar eu volto segunda. Tchau, fui, bom final de semana. Pode ver, eu tô bem... Tava puída, né? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, tudo? Só um momentinho que eu vou ter que estar abaixo, tá? Meu namorado me deu esse vestido, só que me tá muito puxo, dá pra louca, babá? Tchau.